Fala galera do Tá Valendo com o Zé Nato Furtado. Olha pessoal, vocês vão conferir agora neste vídeo que eu preparei aqui na Cardan Nordeste de Fortaleza uma super dica para você que está notando que o teu caminhão meio que está desalinhado, está andando assim com a carroceria meio de lado. Fica ligadinho, porque o problema pode estar nos tensores da suspensão, é isso mesmo. E você vai saber direitinho como resolver o problema com qualidade e garantia, evitando umas gambiás que a turma tem feito por aí. E logicamente gambiarra é sinônimo de prejuízo, porque você perde o dinheiro da mão de obra que você pagou e da suposta peça que você pensa que foi trocado. Ok? Fica ligadinho nessa super dica aqui da Cardan Nordeste para você. Tá Valendo com o Zé Nato Furtado, oferecimento... Grupo Cardan Nordeste. A melhor solução para eixo cardan, barra de direção, coluna de direção, tensores e embuchamento de eixo dianteiro. Agora eu vou mostrar para vocês como é feito em detalhes o serviço de remanufatura de um tensor em V aqui na Cardan Nordeste. Inclusive, você pode estar sim levando o seu caminhão em qualquer uma das unidades do Grupo Cardan Nordeste espalhadas pelo Brasil. Onde você conta com serviço de remanufatura de eixo cardan, barra de direção, coluna de direção, tensores e também terminais e embuchamento de eixo dianteiro. Confira agora em detalhes. Turma, temos aqui um tensor modelo V que foi retirado de um caminhão de um cliente da Cardan Nordeste aqui de Fortaleza. Ao retirar esse componente, a equipe técnica fez logo uma avaliação de toda a situação de desgaste dos componentes do tensor. A começar aqui pela ponteira dupla. Ela foi submetida a um teste de prensa para verificar se tem folga ou até mesmo um desgaste da parte interna aqui do reparo. Depois é verificado toda a questão da estrutura das artes, para ver se não tem algum tipo de amassadura, rachadura ou trinca. Verificado isso aqui, é feito também uma análise da parte interna do reparo central. A começar pela própria caixa aqui, para saber se ela foi bastante desgastada ou não. Se dá para reaproveitar. Nesse caso aqui, tem algumas empresas por aí, quando ela verifica que essa caixa está bem desgastada, então eles optam por utilizar solda. Eles preenchem com solda, vai para a usinagem e depois eles reaproveitam colocando um kit novo aqui internamente. Porém, aqui na Cardan Nordeste, se for verificado que essa caixa aqui, ela não está passível realmente de recuperação, se ela não dá para reutilizar, ser reutilizada com o novo kit, então ela vai ser reprovada. Feita essa análise aqui da caixa, é verificado então todo o conjunto do reparo central. Então, a começar pela esfera, todos os reparos e também a base, ou melhor, a sapata de fixação no chassi. Feito essa análise, todos os componentes que estiverem danificados, nada é recuperado. Tudo é substituído por novo. Ou seja, para começar aqui, a parte do reparo central, é feita a substituição da esfera. A esfera é colocada uma esfera nova, de qualidade. É colocado também a parte de graxa. A graxa é colocada nova. No kit vem também toda a parte de reparo. Vem a tampa. A tampa também é uma tampa colocada nova, 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 nova. Inclusive, com a borracha de vedação e a coifa com a abraçadeira. Tudo, pessoal, é colocado novo. Se precisar também, a sapata também, ela é substituída. Se precisar trocar a sapata, ela é colocada uma nova. E no final das contas, olha só como é que ela fica. Porque este tensor aqui, em V, ele foi totalmente preparado, remanufaturado aqui na casa da Nordeste de Fortaleza. Inclusive, pessoal, a ponteira dupla precisou ser substituída e foi colocada uma ponteira dupla nova. Nada foi recuperado. Foi colocado nova, inclusive, com as travas. Vejam só. Ela ficou realmente toda novinha. Foi toda pintada, lixada, pintada, realmente preparada. Ela está com a característica, assim, de uma peça realmente nova. Nova, nova, nova. E com detalhe, com a garantia em qualquer uma das unidades do Grupo Cardano Nordeste no Brasil. Viram só que qualidade do serviço de remanufatura aqui da Cardano Nordeste? Então, meu irmão, o que você está esperando? Não adianta perder tempo por aí pesquisando serviço barato. Porque serviço de qualidade, com garantia e ainda mais com aquele precinho especial, você só encontra aqui, ó, em uma das unidades do Grupo Cardano Nordeste. Sempre uma pertinho de você. Vem para a Cardano Nordeste. Você também é a melhor solução em eixo cardan, barro de direção, coluna de direção, tensores, terminais e embuchamento de eixo dianteiro. Vem para a Cardano Nordeste. Você também. Está valendo com o Zanato Furtado. Oferecimento. Forza, a sua concessionária Iveco Caminhões de Ônibus no Ceará. Ceará Diesel, cada vez mais confiança e tradição. A sua concessionária Mercedes-Benz no Ceará. Aragão Auto, sua estrada começa aqui. Select Trucks, a loja de caminhões seminovos da Mercedes-Benz, especializada na compra e venda de veículos multimarcas.